Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó... Você não pode dançar... Do jeito que você quer Assim vai começar... Do lugar, beca! Lula! Brásil! Pequinha! Baila! Lula! Brásil! Pequinha! Baila! Essa menina de panema vai bailando assim Essa menina de panema quando passa Essa menina de panema vai bailando assim Essa menina de panema quando passa Mami, the way you move your hands The music I'm playing like this Your body hit the beat Me vuelve loco! Mami, let me know what you feel This is the mood that's real If you make it up, throw me off Make up, throw me off 1 2 6 Vamos, 2 3 Lula! Brasil! Pequinha! Baila! Zumba! Brasil! Pequinha! Baila! Brasil! 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 A MENEME NA FIU FANEMO, CÁPAR VÁS COSIDO A MENEME NA FIU FANEMO, QUANDO PASA MAMI, THE WAY YOU MOVE YOUR HEAVS THE MUSIC, FOC ME LIKE THIS YOU MIGHT A HIT IN THE BEEN ME VUEL ME LOCKO MAMI, THE FIU GO, WHILE YOU HEAVS THIS IS A GOOD, THIS IS REAL IF YOU MEET ME, I'M COMING OUT ME VUEL ME LOCKO EEEE 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 SUMA BRASI KAIQUERIA BAILA SUMA RASI KAIQUERIA BAILA HABIMI 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 A HABIMI HABIMI A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Era Lex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara, berê, berê, berê Barabara, barabara